Muito boa noite a todos, é enorme gosto estar aqui, eu chamo-me Jorge Sequeira, sou professor universitário já há muito tempo, desde que me lembro é das coisas que faço mais, que dediquei bastante tempo à investigação, fiz uma coisa sobre treino mental e tal, e comecei a gostar de conferências e coisas desse género, a determinada altura comecei a ser convidado para empresas como orador e disse, será que é possível um dia o ser-se pica fazer disto profissão, neste Portugal dos pequeninos e enfim, que tudo está associado à conversa da treta e há muitos gais a contar histórias, não teria grande possibilidade de sobreviver, mas entretanto montei uma empresa que se chama Team Building e hoje este é uma boa parte do meu trabalho, quem diria, trabalho com empresas como a Sonai em Portugal ou a Pepsi e sou-se pica, por isso este título, entre outras coisas, este título wireless, porque isto tem a ver com tecnologia, sem fio, hoje vivemos num mundo sem fio, tudo tem que ser sem fio, qualquer dia também há tampões sem fio, mas enfim, isto foi só para um pico de audiência, porque isto remete para quê? Confio ou sem fio? O mundo está sem fio, mas eu prefiro um universo em quem confio. Isto remete para uma dimensão, eu sou psicólogo que me interessa particularmente, que é a ansiedade, ou melhor, a confiança. E vou-vos contar duas histórias para resumir o que é que penso sobre isso. Storyteller, contador de histórias. A questão é, a primeira história é a confiança em nós próprios, a autoconfiança. Alguém numa aldeia que estavam cheios de sede porque não chovia, há uma década pediram a um padre para fazer uma missa para ver se ele fazia com que chovesse. A missa estava cheia, a igreja, imaginem-se vocês fieis e o padre, é preciso ter imaginação. O gajo pergunta ao pessoal, mas vocês acreditam que vai chover? Sim, acreditamos. Mas vocês acreditam que vai chover? Sim, acreditamos. E vocês também? Toda a gente acreditou que ia chover, mas o padre me deu-lhes para eles, rua da igreja que eu não vos quero ver mais. Mas porquê? Porque nenhum de vocês trouxe um guarda-chuva. Ou seja, não basta acreditar e dizer, I believe I can fly, como é o passarinho que passou ali. Temos que acreditar, pegar na picareta e tocar a bombar. Claro que o pensamento antecede a ação. E se nós queremos ter boas ações, temos que ter bons pensamentos. Digamos que a qualidade daquilo que fazemos reside na excelência daquilo que pensamos. Nós podemos otimizar a nossa força mental. E o nosso pensamento supera a própria realidade. Eu costumo dizer que o pensamento não acaba onde a minissaia termina. Deve haver aí uma minissaia. Daqui a bocada aparece a Merry Christmas in the house, que é prima de Pai Natal, a Merry Christmas. Por isso, esta questão do pensamento superar a realidade. Claro, claro que supera largamente. Por isso temos que usar o pensamento, porque autoconfiança é o quê? Acreditar em nós próprios. Esta foi a primeira história. A segunda história é acreditar nos outros. E como diria o Jack, o estripador, vamos lá pôr isto por partes. Segunda parte. Segunda parte é esta história. Que, ou seja, estava... Uns velhinhos vão fazer uma... Ver o jardim zoológico, já estavam cheios de ir a Fátima. E foram ver o jardim zoológico. Um dos velhinhos, infelizmente, era coixo. Arrastava a perninha, coitado. Foram ver a girafa, que bonita. Foram ver o macaco, uma macacada toda aos saltos. Foram ver a bicharada toda. Curtiram imenso. Contudo, quando chegaram ao último... Aqui estão eles nessa excursão fantástica. Quando chegaram ao último animal, o rei da selva, estavam todos a olhar embasbacados para aquela cara do leão feroz. Aquela juba terrível, as garras assanhadas. E vai daí, o leão solta-se da jaula e começa a correr atrás dos velhos todos. Foi o bom e o bonito. Aquela tropa toda a correr, ai, ai, ai. E quem ia à frente começou a dizer... O coixo! O coixo! Claro, preocupados com o homem, porque ele ia ficar para trás. O coixo! O coixo! E a determinada altura o coixo já estava mesmo a levar com o leão em cima e vira-se para o resto da malta e diz... O coixo é o cara assas! O leão é que escolhe! Isto pode parecer stand-up, e é, porque eu estou de pé, mas não é comedy. São narrativas. O antes Christian Andersen disse uma vez que as histórias servem para adormecer as crianças e para despertar os adultos. Espero que vos tenha despertado para esta dimensão essencial na nossa vida, que é a confiança. Confiança em nós próprios, porque se não acreditamos em nós próprios, não fazemos nada, nem sequer nos levantamos. É das dimensões mais essenciais da nossa vida. E, num mundo cada vez mais caótico, onde toda a gente doida de todos, que é bigaristas, aldrabões, basculhos da pior raça... Isto é uma coisa que não dá para traduzir aqui, mas podemos depois fazer uma tradução simultânea. Ou seja, as pessoas não confiam nas outras. E quando nos querem ajudar, até com uma história do velhote que era coixo, a gente desconfia. Quando se muda alguma coisa na empresa, mas porquê? Mudaram, foi para tramar. Portanto, só podia ser que as pessoas conspirassem para nos tramar a vida. Primeiro, mas I love you. Gostei de estar aqui. Acabou, acho eu. Aleluia. Obrigado. 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 Obrigado.